E aí jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo, gostei muito bem vindo pra mais um vídeo aqui no meu canal Mas, ai mano, o que eu fiz? Ai gente, eu não sei jogar de VIP Gente, agora eu vou ensinar a vocês a melhor estratégia pra você ganhar qualquer partida que você quiser, mano, sério Aham Sério, eu tô muito feliz que agora eu tô jogando com uma conta VIP Supremo É mesmo, é? E bom galera, meu amigo me emprestou a conta dele pra mim gravar o vídeo E eu falei assim, mano, eu vou ensinar a galera como é que ganha fácil Que é, obviamente, o VIP tem muita vantagem É, quem acha que não, que é frescura? Eu não vou cortar esse vídeo Oh, que doido, eu vou colocar de novo Ah, tem que esperar 58 segundos Fingerclan Você vai ver a galera, vai tudo querer, porque mano Então sei lá, mano, o povo dá atenção Olha lá, eu, eu, eu Eu não sei qual que tá selecionada, porque tem muita Mas vamos lá, mano, eu acho que eu consigo ganhar Nossa, eu dei até foguete Ai gente, desculpa Nossa senhora Eu não sabia disso não Mano, eu quero voltar pra minha ilha, como que eu faço? Não, 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 não Não, não Mano, não valeu Nossa senhora, já começou, né? A gente ensinando como ganhar todas as partidas Já começou Segunda partida Pessoal, vamos no segundo mapa Primeiro, a gente acabou morrendo Aqui, tipo, eu sou burro demais Eu não sei usar o kit, mano Tá bom É, 15 segundos vem enderpeel E eu taco ali E mano, sei fazer ponte Que OP, gente Que OP, senão eu devia existir Sério Kit pra VIP É OP Eu acho, né? Sei lá Ó Ó Tá aqui enderpeel Ih, mano Pensa que ele me mata Aí só a pessoa, né? Porque agora eu tenho uns kits muito bolados Tô amando falar isso Galera, esse kit meu não é muito bom Porque eu não mato quase ninguém Tipo, a cada um nível Eu ganho um nível de afiação Mas Pra isso eu tenho que matar, pô Vamos lá Vamos lá com esse cara ali É, beleza Vamos lá Vem cá, amigo Oi, tá correndo por quê? Ah, ah, ah Ah, ele tá correndo Que coisa feia, galera Nunca corra Nunca corra do seu inimigo Porque Ah Eu tenho uma própria drago Ai Que louco, mano Que louco Que louco, mano Falei que é muito fácil ganhar A primeira eu não ganhei Porque eu não sabia Mas agora eu tô ganhando tudo Agora eu vou ganhar Vou jogar no modo ranqueado também Pra ver como é que é Se é a mesma coisa Que eu fiquei sabendo No modo ranqueado A gente, tipo Eu acho que não tem kit Sei lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá ver Nossa, galera Esqueci que ele falou pra mim Não entrar no modo ranqueado Nossa, mano Agora eu tenho que ganhar Pra ele Peraí, galera Eu nem vou gravar isso aqui, não Porque ele pediu Pra mim não ir aqui Porque senão Perte foto de liga Então, peraí Já volto, já volto Bom, mano Caso ele esteja vendo esse vídeo Que fique sabendo que eu ganhei Então não precisa ficar bravo comigo Bom, galera Tô aqui na última partida Vamos tentar aqui Vamos pegar os itens super rápido Ô, já vem o enderpeel Acho que bugou o tempo É Bugou o tempo do enderpeel O que acontece? É Eu acho que Achei que ia morrer, sério É Eu vou ali, ó Te matar Primeiro Matei Matei, matei, matei Matei Agora você, mano Só vem Só vem O cara que tá bem Bom Ele fez gerar outro interview pra mim Que ele demorou Como é, Almas? Foi ele que demorou Não, não faz isso comigo não, mano Não faz isso comigo não Você não tem chance contra mim Não, tem sim Tem muito Eu não sei Eu sou um fagino do VIP Beleza Ganhei, ganhei, ganhei Muito fácil Ô, Pera Na marcha Nossa, galera Agora que eu vi Eu tô ganhando o Protect Eu não amaduro Toda vez que eu ganho Toda vez que eu mato um cara É Tá, galera Vamos lá Vamos matar o último Último cara não Falta quatro caras Eu acho que eu vou ganhar Essa daqui muito fácil Eu espero, mano Eu espero, eu espero É, mano Você quer dar de fujão? Fizer fujão? Então toma Então toma Toma, toma, toma Nossa Beleza Matei Só falta mais um Só falta mais um Só falta mais um Ih, mano Vou Não Voltei Voltei Matei 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 Nossa, vou morrer pra esse cara Eu morri, mano Ah, não acredito, mano Bom, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham curtido É muito fácil ganhar Vocês viram que eu perdi no finalzinho Mas por nobeza minha E por estresse Mas é isso, galera Se vocês querem mais vídeos no canal Com esse VIP aqui Deixa seu like 30 likes Eu peço o cara de novo a conta Então é isso É nóis, galera Um abraço a todos Falou e fui